Morena, me encantei com o seu jeito de olhar O clou, por onde a gente passa é show Como se duas falas se riscassem procurando Audas horas Musical total Quero toda noite te reencontrar Muitos ritmos Que saudade dela Vários estilos Arisco Do mexicano esquece o risco E que esse som chegue de uma forma positiva no coração das pessoas Hoje, depois do BBB